Meu nome é Lilia, moro aqui na comunidade Campo Alegre, sou artesã e aprendi a fazer artesanato desde os 10 anos de idade, aprendi com minha mãe. Antes eu fazia mais peças utilitárias e fazia também mais pecinhas pequenas. Agora eu já faço de tudo um pouco. Faço filtro, faço moringa, faço queijeira, prato, flor de parede, faço de tudo um pouco. A água do filtro mesmo fica bem geladinha, a água da moringa também fica bem geladinha. Eu gosto muito de fazer artesanato. Eu vou falar um pouco com o processo, sobre todo o processo, primeiro do barro. Primeiro a gente vai no barreiro, pega o barro, depois chega do barro e coloca o barro para secar. Depois de um barro bem sequinho, soca o barro, depois peneira a massa e depois que ele tiver tipo de um pão, da massa de um pão, a gente vai modelar as peças. Depois das peças modeladas, a gente vai dar acabamento nas peças, depois coloca para secar, oleia, pinta e depois vai para o forno, para a queima. E fica assim, depois da queima. É uma transformação e tanto. Fica muito, é uma transformação muito, assim, importante para nós. É uma mágica. Então, é muito bom para nós, muito importante.